Um idoso perdeu uma receita médica, é o seu Antônio Francisco da Silva. Ele perdeu, ele perdeu produção. Essa carteirinha é uma carteirinha, um cartão de medicamentos do seu Antônio Francisco da Silva. Então, esse cartão, ele tem ali medicamentos que ele utiliza de maneira controlada e esses medicamentos, eles só são liberados mediante a esse cartão. Então, além dele ter perdido a sua receita, nós vemos ali pela receita, que ele é um senhor de 75 anos, toma ali medicamentos controlados, ele perdeu tanto o cartão de medicamentos dele, vale lembrar que está escrito ali, somente será dispensada a medicação mediante a apresentação da receita. Então, o cartão de medicamentos dele, ali da farmácia do Novo Oeste, e também as receitas. Ou seja, ele já fez o cartãozinho dele, já passou lá no médico e está ali com a sua receitinha. Só que ele perdeu, tá bom? Então, ele perdeu ali, é próximo, próximo à Rua Aparício da Silva Camargo. É quase em frente à Gela Boca, tá bom? Rua Aparício da Silva Camargo, número 298. Ele perdeu em frente à empresa Meta Soluções. Então, o pessoal da Meta Soluções entrou em contato com a gente e aí encaminhou essas imagens e pediu para a gente avisar que essa receita dele e esse cartão está lá na Meta Soluções. O pessoal está lá com a sua receitinha, tá bom, seu Antônio? Dá uma passadinha por lá? Se você é do Novo Oeste e é dessa região aí, então entre em contato com o seu Antônio Francisco da Silva e com certeza ele está precisando aí da sua receita médica e do seu cartão para que ele possa dar sequência aí no seu tratamento, né? Ou simplesmente aí aos medicamentos que ele está precisando para que continue tendo qualidade de vida. Então, o pessoal da Meta Soluções está aqui, tá bom, seu Antônio Francisco da Silva. E aí